Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Zer Repolho aqui pra mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês Como você faz pra ganhar Deixa eu até vir aqui ó, no LOLzinho Comprar RP Como você faz pra ganhar 27.25 Aqui de RP Tá, é o mínimo que a gente vai conseguir Tá, eu tenho quase certeza que você vai conseguir Isso aqui muito tranquilamente E cara, não só RP, você também pode usar Esse dinheiro aqui pra resgatar, pagar uma conta Você pode usar pra pagar Zer Repolho Academy Enfim, o que que acontece galera? Recentemente o aplicativo Kawai Assim como o TikTok, lançou aquelas promoções Onde você convida alguém E você ganha dinheiro por isso Olha que interessante, velho E aqui a Kawai tá dando 12 reais Pra cada pessoa que você convidar Então vamos supor que você tenha aí em casa Sua mãe e seu pai, já são dois celulares São já 24 reais Mais uns dois amigos que você tem, já são 40 e... Meu Deus, eu sou horrível de conta 24, 24, 48 48 reais Então 48 reais você já pode botar bastante RP Isso aqui também você pode usar o seu poder persuasivo Pra chamar mais pessoas Beleza? Então pra você ganhar os 12 reais de fato Tá galera, você tem que cumprir algumas coisinhas Igual que eu pedi pra galera do Instagram Me ajudar pra chegar o dinheiro E eu ver se de fato funciona Pra poder passar pra vocês E aqui tem a galera E a gente vê o progresso Que a galera tem que fazer pra te dar os 12 reais Se ela só logar, você ganha 3 reais Se ela logar por 3 dias Você ganha mais 1 real Se ela logar por 6 Você ganha 3 reais E por 10 dias você ganha 5 Ao todo você ganha os 12 reais Por indicação Beleza? Então quanto mais gente você convidar Mais você vai ganhar Essa é a lógica, tá? E se você usar o código meu Que tá na tela aqui Você vai ajudar Você vai ganhar 1 real Você vai tá me dando uma moral do caramba E se não quiser ajudar também Não tem problema nenhum Mano, eu quero que você ganhe RP aí Pra comprar Zerepo da Khan Pra comprar um RPzinho Comprar skin E bagaçar no game Demorou? Então o que você vai fazer? Galera, a primeira coisa Você vai tá baixando o Kawai Aqui embaixo Eu deixei o link Caso você queira baixar pelo link Ou você pode ir na Play Store E baixar E tem um negocinho, tá? Não funciona pra iOS Não funciona pra você Que tem um iPhone Só que pensando nisso Eu também separei aqui Um tutorialzinho Que você pode baixar O NoxPlayer, tá? Que ele é um simulador de Android Que você pode baixar no seu PC Normalmente colocar lá O seu número lá E criar a conta direitinho Aí quando você entrar Vai ter essa moedinha aqui Então toma cuidado Pra você não criar lá no iPhone Porque não vai ter essa moedinha E vai bugar A minha conta, por exemplo Bugou Aí eu tive que criar outra Usando o simulador E funcionou direitinho, beleza? Então você vai baixar o NoxPlayer Toma cuidado Que tem uma hora ali Que ele vai pedir aqueles Next, sabe? Que você vai dando next text Se você continuar dando next Ele vai instalar um programinha ali Que eu nem sei o que é Então você dá o reject, tá? Ele vai aparecer lá Accept e reject Aí você vai rejeitar Pra instalar o outro programa Você só instala ele Instala direitinho E aí você vai ter o seu código aqui, tá? Então a partir desse momento Você pode fazer duas coisas Quando você baixar o aplicativo Você pode vir aqui em convidar Aí você vai copiar esse código aqui, tá? E aqui embaixo, ó Você pode copiar o link também E mandar no celular Caso você esteja no Android Vai aparecer outras opções aqui Como mandar pro grupo do Facebook Pra mandar no WhatsApp E fica mais fácil também Que a pessoa já baixa o aplicativo E já vem com o seu código, tá? Igual, por exemplo Se você baixar o Kawaii Pelo meu link aqui embaixo Já vai inserir automaticamente o código Se você colocar o código Pra dar força E puder completar as tasks Vou ficar muito feliz contigo Demorou? Então, mano Muito simples Você vai copiar o código Mandar pra pessoa E quando a pessoa, por exemplo É... Instalou Deixa eu ver Tá, não vai aparecer aqui Tá... É porque ele inspira Depois de 72 horas Se eu não me engano Se você não colocar código nenhum Mas fica bem explícito assim, ó Inserir código Caso a pessoa não tenha baixado Pelo seu link E ela só tenha baixado Pelo Google Só vai aparecer pra colocar o link Aí você vem aqui E coloca Pede pra pessoa colocar o seu link Que você vai receber já de cara 3 reais assim que ela loga E se ela completar a task Ao longo do tempo Você vai ganhar aí 12 reais pra cada pessoa Que você indica Beleza? Então se você Chamar uma pessoa Ajudar Depois que você ajudar Você fala Mano, você quer me ajudar De uma forma muito da hora? Tem esse sitezinho aqui Você vai fazer isso e aquilo Vai colocar o código Vai comprar E vai dar Molezinha Na bandeja, tá? Então agora a gente vai entrar aqui No LOL Que eu vou mostrar pra vocês aqui Inclusive vou estar mostrando na tela Aí o print de Do dinheiro que caiu Eu saquei 20 reais Então caiu 20 reais aqui Como é 27 E eu tenho 15 aqui Vai demorar um pouquinho Pra cair ainda Eu vou inteirar com 7 reais Que eu tenho aqui Então galera Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Aqui a gente vai comprar de fato Aqui na prática Os RPs A gente vai pegar 27, 25 Caiu na conta 20 Que eu tinha pedido pra ver Se ia de fato funcionar Demorou até um tempinho Por causa do carnaval Então eu vou pegar esse 27 Que eu vou acabar inteirando 7, 25 Mas eu vou sacar aqui logo Então ele vai praticamente se pagar Então vamos voltar aqui A gente vai escolher aqui Boleto bancário, tá? Boleto bancário A gente pega aqui 27 e 25 Eu vou mostrar também pra vocês aí O dinheiro, tá? Na conta Que é bem tranquilinho Vou botar aqui o CPF Então eu vou preencher os dados aqui O meu nome Sobrenome O meu estado Cidade 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 Então aqui ó Ele gerou pra gente aqui um boleto Tá? A gente pode imprimir esse boleto Copiar o código de barras Eu já vou pegar o celular aqui Então beleza galera Eu entrei aqui no aplicativo do banco Vou vir aqui em pagamentos Vou clicar aqui na câmera Pra poder ler Beleza Ele leu Ele apareceu A gente vai pagar no dia 19 Descrição Continuar Realizar Pagamento A gente vai confirmar E boa galera Pagamento realizado Então a gente vê aqui De fato Aqui o dinheiro Ele foi pago Tudo bonitinho Certinho Então é só esperar aí De um a três dias Que é o normal Do boleto Pra ele compensar E o RP Vai tá na minha conta Bonitinho E você também vai conseguir Tranquilamente Se você seguir Esse passo a passo Então aproveita Que essa promoção Da Kawai aqui Pode ser que inspire Muito rápido Que é 12 conto Pra cada pessoa Mano é muita coisa Três pessoas Que você convida Você já pega Aquele RP tranquilo ali Se você chama mais pessoas Você já ganha Um dinheirinho considerável E você pode comprar Desirapolha Academy Por exemplo Você pode comprar Qualquer outra coisa Que você queira Você pode pagar uma conta Então aproveita Beleza Espero que você tenha gostado Esse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever Eu te vejo no próximo E valeu